Atenção! Ok, pista 1, 13, 372, pista 2, 15, 7, 11 Ok, vale aỏi! Ok, pode aqui para o portos Biogos. Funciona! Fiquei riquei e pesquilo. Isto é o Cadence 5 treinador e o Cadence 13.095. Vamos chegar aqui. Aaaaaaaaaaaaah! Que passe! Festa 12.9.400 e 13.7.4. Portanto, graças a deixa a és a